Pode me prestar atenção, que é da nossa obrigação, por amor de pessoal, no meu jornal. Pode me prestar atenção, que é da nossa obrigação, por amor de pessoal. Pode me prestar atenção, que é da nossa obrigação, por amor de pessoal. Pode me prestar atenção, que é da nossa obrigação, por amor de pessoal. Pode me prestar atenção, que é da nossa obrigação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL